Lembra aquele rapaz que foi morto por dois adolescentes em Luiz Eduardo Magalhães, no oeste do estado? A gente mostrou aqui no Jornal da Manhã. Ainda aguarda pela Justiça para enterrar uma outra parte dos restos mortais do filho que foram usados para fazer o exame de DNA. Para que isso aconteça, será preciso uma ordem judicial que ainda não saiu. Vamos ver numa reportagem. A Franciane quer ajuda do Ministério Público para colocar um fim no sofrimento. Parte do corpo do filho dela, Guilherme de Souza, de 21 anos, ainda está no IML de Barreiras, aguardando para ser enterrado. Quatro meses depois do assassinato, apenas uma parte foi sepultada e com uma liberação judicial concedida dois meses depois da morte. A família quer uma ordem judicial para que o túmulo de Guilherme seja reaberto e os restos mortais dos jovens sejam finalmente enterrados. A mãe não aceita a solução administrativa sugerida pelos representantes do IML de Barreiras e também do cemitério aqui da cidade. A ideia era enterrar a parte do corpo do jovem em uma gaveta infantil que fica do outro lado do cemitério, distante da gaveta onde o corpo está sepultado. O fêmur, que estava em Salvador para o exame de DNA, foi entregue à mãe na semana passada dentro de um saco plástico. O material foi trazido de carro pela família até Luiz Eduardo Magalhães, num percurso de mais de 100 quilômetros. Foram quase sete horas de um lado para o outro na cidade, até que o material fosse levado de volta para Barreiras. Como é que você vai no cemitério, faz o enterro do seu filho, você tem que ir no cemitério, visitar o corpo dos seus filhos em pedaço, enterrado em cada pedaço do cemitério. Eu achei isso um absurdo. Guilherme foi morto com requinte de crueldade em julho. Segundo a polícia, é um crime homofóbico cometido por dois adolescentes, um de 14 e outro de 16 anos, que estão livres. É muita tortura. Eu não desejo isso para ninguém. Eu quero que saia a ordem judicial e que eles enterrem o corpo deles junto, onde estão os restos mortais dele. Diante desses fatos, estamos tomando as providências jurídicas e necessárias para que essa mãe possa ter o direito de se ocultar os restos mortais de seu filho com dignidade e que também possa apurar quem são os responsáveis e que esses respondam pelos seus atos. Eu quero que saia a ordem judicial